O som da chuva, do barulho dos carros, o latido de um cachorro, esses são os sons que podem ajudar no desenvolvimento das crianças, é sim. E a gente mostra agora como a música influencia na formação de meninos e meninas. Vamos ver. O professor de musicalização é o autor dessa canção que retrata o dia a dia do Itajaí. Carlos Coria tem mais de 40 anos de carreira. Toda a experiência de vida nos palcos ele traz para compartilhar com as crianças. A gente já tem música no nosso dia a dia. Em qualquer parede que você bate, você está tirando sonoridade. No chão tem som, na parede tem som, na panela tem som, em tudo quanto é coisa tem som. O negócio é organizar isso e direcionar para uma linha de brincadeira, mas já está sonorizando o seu ambiente. A criançada aprende enquanto brinca. O som dos animais vira música por aqui. A música tem um papel importante no desenvolvimento das crianças. Facilita a aprendizagem, a absorção de informações. É que um instrumentista, por exemplo, trabalha vários sentidos ao mesmo tempo. Lê uma partitura, toca um instrumento e ouve se o som é o que esperava. A música, ela desenvolve o processo cognitivo, sócio-motor e principalmente o linguístico, né? Ela também ajuda no desenvolvimento do pedagógico dentro de sala de aula e muito. Nessa turma, os alunos fizeram até uma paródia para ajudar na alfabetização. O março parou, são palavras que eu aprendi. Eles também criaram instrumentos de papelão. Flauta, tambor, chocalho, pandeiro e sanfona. Flauta, microfone, tambor e pandeiro. Por aqui, música é sinônimo de educação. Papazia é som, papazia é som, papazia é som.